Se você tivesse que ir a algum restaurante com a sua família, com o marido, com o namorado, você escolheria um restaurante que se preocupa com o controle de qualidade ou não? Esse é o Alerta com a Lab de hoje. E esse Alerta com a Lab de hoje está sendo gravado aqui no Dato Pub, da Fernando Gomes, que possui o controle de qualidade da Aqualab já há 16 anos. E para conversar comigo, eu trouxe a diretora de controle de qualidade da Palab, a bióloga Carolina Esteves. Carolina, é um super prazer te receber aqui. E as pessoas não dão tanta importância a esse controle de qualidade, não é, Carolina? A qualidade é uma cultura que não está espalhada ainda aqui, mas o Sul é onde cuidam mais ainda da segurança alimentar. De todo o Brasil, o Rio Grande do Sul é o mais atento à vigilância sanitária, está bem em cima. Carolina, mas eu acho que isso tem que partir. Tanto do cliente exigir esse selo de qualidade, não é, para ter a certeza de que ele, além de se divertir, ele vai comer com segurança, quanto do próprio proprietário, o empresário, que vai mostrar para o seu cliente que esse é um estabelecimento seguro, não é? Claro, porque o cliente, ele tem que saber que ele não é responsável por o que ele está comendo, né? Então, quem tem que cuidar dessa parte, o pessoal usa a cozinha, então a gente faz a análise justamente para validar esses processos todos. Então, quando a gente vai ao médico, por exemplo, não adianta a gente só dizer que a gente está saudável, que a gente se alimenta bem, ou ir depois de doente, e ele não pedir nenhum exame, né? Claro. Então, o diagnóstico tem que ser feito, né? Então, o cliente tem que se preocupar, o proprietário tem que se preocupar com a alimentação que está servindo, assim como eu posso para a sua família, né? Com certeza. E no caso de você comer algum alimento contaminado, o restaurante pode ser até processado. Sim, hoje com as redes sociais, né? É, é um humor, porque... Voando no Facebook, em Porto Alegre. É uma cidade pequena também, todo mundo se conhece, e boca a boca, né? Então, aqui no DatoCob, há 16 anos, trabalha conosco, é bem preocupado, na parte de Chagas, aqui temos muitos clientes também. Eu acho interessante o cliente questionar, né? Olha, vocês têm algum controle de qualidade, né? Porque, assim como a segurança, é uma segurança alimentar, né? E como é que se sente esse controle de qualidade dentro dos setores? A gente tem um sistema de coleta, né? Então, tem um coletador, ele vem, e a nutricionista, o proprietário, ele escolhe as amostras que ele gostaria que fossem avaliadas, para validar aqueles parâmetros. Então, o alimento a gente vai analisar conforme as legislações da Anvisa, que pede salmonella, vacilocereus, formes, e temos a validação da higienização de utensílios e equipamentos, também, e de higienização de mãos, né? Claro. Que, tipo, às vezes tem celular rolando na cozinha, né? Normalmente. Normalmente, né? Não poderia. Não poderia, né? Então, a gente valida a partir de parâmetros das legislações, da legislação sanitária, que estabelecem um padrão microbiológico que o ser humano aguenta. Pois é, por isso, você, empresário, tome consciência e tem esse selo da palavra na sua empresa, porque isso vai dar muito mais credibilidade na sua empresa. É por isso que o Dado Pan tem um dos restaurantes que cada dia conquista mais clientes fiéis, não é? E esses clientes vêm sem nenhuma preocupação. Claro, eles possuem o selo da palavra há 16 anos, assim como outros restaurantes que são referência aqui em Porto Alegre. Você, empresário, então, ó, tem o selo da palavra. E você, cliente, quando entrar no restaurante, exige o selo da palavra. Afinal, o seu dinheiro, ó, não vai estar sendo posto fora e você vai ter a certeza de que está se alimentando bem e com muita segurança. Esse foi o Alerta com a Lab de hoje, mas semana que vem nós voltamos com mais um Alerta pra você. E aí E aí E aí